Um jovem de 30 anos de idade está detido no comando distrital da PRM de Mucuba, indiciado de produzir e comercializar canábis sativa vulgo suruma no povoado de Moakiwa. O jovem é confesso e afirma ter apenas uma pequena machamba, onde produz a droga ilícita, que serve para saciar os vícios de alguns consumidores locais. Domingo à noite, a polícia de Moakiwa vieram em duas motos. Entrei dentro, me alisimaram, entrei dentro de três sacos de produto. Produto de o que? Tabaco. Que tipo de tabaco? Suruma. Você vende suruma? Nada, tirei na machamba. Era para vender. Esse ano é a primeira vez. Era uma machamba só pequena. Sim. Está arrependido? Nada. Não está arrependido? Sim. O comandante distrital da PRM de Mucuba afirma que foi graças à denúncia popular que foi possível neutralizar o indivíduo. Tomamos conhecimento de um cidadão na localidade de Moakiwa e mandamos para lá, para a nossa equipa da polícia, conseguiram neutralizar o indivíduo, que o indivíduo possui estuprofaciente, suruma. Isso tudo, coordenação com a sociedade civil, e a comunicar que havia indivíduo que produzem a droga e suruma. Importa referir que na residência do jovem foram apreendidos três sacos da droga ilícita, equivalentes a 20 quilogramas.